Vamos deixar ele pré, acondicionado na posição e somente vai passar aqui ó, uma, duas, três. Quando der três volta aqui, vamos passar aqui ó, dentro da argola, tá vendo? Tem a argolinha e vai deixar esse equipamento pronto para uso, porque vai estar no corpo de vocês. Vamos puxar essa corda aqui, vai travar ela, tá? Vai travar isso daqui no life belt e essa forma aqui também, você vai ter que travar ela, por quê? Porque quando você colocar ela sobre o seu corpo, essa parte aqui vai no seu corpo, ó. Vai estar totalmente no seu corpo isso daqui, por quê? Quando você for entrar lá dentro, você vai soltar esse gancho. Quando você soltar o gancho, o life belt ele vai soltar e vai ficar livre na água como vocês viram naquele dia. Não se preocupe com o life belt lá atrás de você, é importante que você tenha com ele preso no seu corpo. Não adianta você fazer o acondicionamento e não colocar essa parte preta. Se você não colocar, solte o life belt, vai embora, tá lá do outro lado, e aí? Você precisa para trazer junto com a vítima, acabou. Nunca esqueça desse detalhe, tá? Essa parte preta aqui, suporte dele junto com você. Life belt você vai puxar depois para trazer junto com a vítima. A bagulha dificuldade no acondicionamento do life belt? Suporte, uma, duas, três, passou pela argola, fixou, colocou praticamente aí o suporte no você e está pronto para o trabalho. Tá bom? Beleza? 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 Beleza?